Minha Rapunzel, delícia, entrelacei as suas tranças na minha mão Te levei pro céu, bandida, desprevenida, ela roubou meu coração Faz cara de mal, olhando pra trás E eu no Vuk Vuk te comendo, que docinha Vou tirar seu mel, vem, vem me satisfaz Tática de puto foi só de lá da calcinha Fica de qua, fica de qua, fica de, fica de, fica de qua Que eu vou te tacando, tu vem empinando o rabo E fica de qua, fica de qua, fica de, fica de, fica de qua Que eu vou te tacando Fica de qua, fica de qua, fica de, fica de, fica de qua E eu vou te tacando, tu vem empinando o rabo E fica de qua, fica de, fica de, fica de, fica de qua E eu vou te tacando E eu na na voz Na voz, na voz, na voz Minha Rapunzel, delícia, entrelacei as suas tranças na minha mão Te levei pro céu, bandida Desprevenida, ela roubou meu coração Faz cara de mal, olhando pra trás E eu no Vuk Vuk te comendo, que docinha Vou tirar seu mel, vem, vem me satisfaz Tática de puto foi só de lá da calcinha Fica de qua, fica de qua, fica de, fica de, fica de qua E eu vou te tacando, tu vem empinando o rabo E fica de qua, fica de qua, fica de, fica de, fica de qua E eu vou te tacando Fica de qua, fica de, fica de, fica de, fica de qua E eu vou te tacando, tu vem empinando o rabo E fica de qua, fica de, fica de, fica de, fica de qua Que eu vou te atacar Oh, oh, oh Batiste, 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 batiste